Música 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 Tadá! Música É, você conseguiu... Música 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 O que é isso? O que é isso? Pantywaist! Ahem! 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 Oh! Please! Ahem! 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 Why are you doing that? I'm not going to face this! Disuspective! A serial car is on route to the suspect! A serial car is on route to the suspect! Hey, yo! Let him ram you! That thing waits a ton! Ain't no- Ain't no- Later I don't- Beep beep motherfuckin- No, I don't fucking know him! We don't all know each other! Satara said you could help me out! T- E- 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 E E Ele foi um fã, ele foi 500 lb, só t-pôs, e ele desapareceu. Oh, meu Deus! Tchau, tchau, tchau Tchau Tchau